E eu tô aqui pra falar sobre algumas curiosidades da temporada, como, por exemplo, a atriz que faz roupa, Daniel Rousseau, ela deu entrevista na época pro site, que se chama Collider, que ela só soube que ela ia continuar fazendo roupa e que Legacies ia acontecer nos últimos episódios do Originals, porque ela entrou na última temporada, que foi a 5 dos Originals, mas ela não sabia quando ela entrou que ela ia continuar fazendo isso em outra série, ela só soube no final, então aí vai uma curiosidade. Vocês já sabem que a criadora dessa série é Julia Plec. Na verdade, Julia Plec é a criadora, escritora, editora, ela é tudo, né? E ela foi quem dirigiu o episódio 12, esse é o seu título em inglês, that is a múmia on Main Street. E pra vocês se lembram que é uma múmia que aparece e eles vão pra cidade, as gêmeas, Hope, Caleb, esse episódio. E o episódio 13, que o título é The Boy Who Still Has A Lot Of Good To Do, foi dirigido por ninguém mais, ninguém menos do que Paul Wesley, ou seja, Stefan Salvatore. A gente também teve participações de alguns atores do Vampire Diaries, como Jeremy e Matt Donald. Bom, gente, acho que de curiosidade é basicamente isso, mas eu vou aproveitar e vou dizer que tem um episódio pra mim que é o meu favorito, e é justamente o episódio 13, que foi dirigido por Paul Wesley. Na verdade foi da Metade Pro Fim, que é o meu preferido. Gente, spoiler, se vocês não viram, por favor, passem essa parte, tá? Porque agora é totalmente spoiler. Por que que eu gosto tanto desse episódio? Porque nesse episódio a gente vê Hope fazendo algo que ela nunca fez antes na série. Deixar os sentimentos dela aparecer. E a atriz Daniela Rousseau fez um trabalho que foi a melhor atuação dela. Quando ela descobre que Lyndon tá morto, o jeito que ela cai, não é cair, né? Ela foi caindo assim no chão. E um choro silencioso, ela não precisava falar nada. Só de ver os olhos dela, a expressão dela, a gente conseguia entender a dor que ela tava sentindo. E quando ela vai com a faca, a gente também vê a nobreza, que ela vai com a faca curar o amigo dela, que era M.D. Outra coisa que eu adoro nessa série foi M.D. M.D. até que nesse episódio, M.D. até então era o cara engraçado, amigo de todo mundo, que todo mundo ri. Mas nesse, ele foi o predador. Ele teve essa urgência de se vingar de Lyndon, por ter feito ele passar por tudo que a família dele não queria a ele. Ele não conseguiu resistir ao sangue, ele matou. Então, a gente vem um outro lado aqui. E esse episódio é o 13, que a gente não tinha visto em 12 episódios. E também o que eu acho precioso é a conversa que Caleb tem com a M.D. no carro. Que Caleb sempre dizia a M.D. que ser vampiro é o máximo, que eles eram melhores que todo mundo. E ele diz, não, é mentira. É mentira isso. Eu digo isso porque eu sei que a vida pra mim e pra você vai ser extremamente difícil. Aí ele continua um discurso lindo e no final ele diz assim, Sua família não quer você agora. Ela pode querer você depois ou não. Mas não se preocupe, porque a partir de hoje eu sou a sua família. Eu vou estar sempre com você. Pra mim aquilo foi precioso. E outra coisa que eu adoro são as músicas desse episódio. Então, é isso. O outro episódio que eu também adorei, mas fica embaixo do 13, é o último episódio, episódio 16. Quando chega a triada e tudo. Por quê? Porque eu gosto de ver, gostei de ver Lizzie, Josie e Hope trabalhando juntas como amigas e até como irmãs. De novo, M.D. surpreendeu. Ele bota o sonífero na mãe, ele libera as meninas e ele lidera o pessoal pra poder combater a triada. E eu acho muito lindo, é Pedro. Pedro é lindo, ele pequenininho com as perninhas, muito legal. Então, se inscrevam e ativem o sino. Isso é tudo, muito obrigada e bye bye.